Igreja lotada para a missa em ação de graças aos 133 anos de Timon. Além da prefeita de Nair Veloso, secretários municipais, vereadores e a população participaram da celebração que ocorreu na igreja de São José, no centro da cidade. Um momento para agradecer e celebrar. É um dia de festa, um dia de ação de graças e nós louvamos e agradecemos a Deus por tudo de bom que aqui vivemos. As comemorações ao aniversário da cidade terminaram nesta sexta-feira. Entre as obras entregues, o Parque Ambiental Reserva das Mangueiras. 300 mil reais foram investidos em uma obra que ajuda a preservar áreas verdes na cidade. Além da inauguração de escolas, creches, semei e um complexo esportivo. Nós temos o KM, que é uma unidade que cuida da gestante de alto risco. Tivemos a premiação em Brasília. O nosso projeto foi um destaque melhor do país, do Brasil. E hoje, para fechar, vamos fazer a entrega de quatro novos veículos para poder ajudar no transporte dos profissionais, da atenção básica, fazer visitas domiciliares, atender nos CAPs, em relação à saúde mental também. A prefeita de Nair Veloso avaliou o ano de 2023 muitos desafios e o cumprimento de importantes metas. A cidade de Monco comemora muitas ações importantes na área da infraestrutura, na área da educação. Fomos agora reconhecidos como exemplo de panificação no Brasil, inaugurando obras na área de infraestrutura, na área da saúde, da assistência social. No final da celebração, o canto de parabéns para a cidade. Timon, 133 anos, preparada para o futuro. Muitas coisas boas para o próximo ano, muita expectativa de coisas boas e obras estruturantes para a nossa cidade. Estamos pavimentando esse caminho agora para, com certeza, garantirmos um futuro bem melhor para os timonenses.